Vem aí a mais nova metodologia empreendedora do Sebrae São Paulo. O Sebrae Barretos tem a honra de convidar todos os empreendedores e empresários de Barretos Região a saborear o Empreenda. O Empreenda é uma solução empreendedora, é um novo curso do Sebrae que trabalha o processo empreendedor. Então em 40 horas, durante 5 dias, o participante se dedica exclusivamente a essa capacitação onde ele vai poder validar o seu negócio, ele vai poder modelar o seu negócio, reposicionar o seu negócio. Então para quem tem uma ideia de negócio, ou um projeto, ou até mesmo uma empresa que já está em funcionamento o Empreenda serve para poder transformar essa ideia, esse projeto, esse negócio e fazer com que esse negócio seja validado. Existe um processo que foi criado para que você tenha mais possibilidade de ter sucesso com esse negócio ou com essa empresa. Então se você não sabe o que fazer com o teu negócio, com a tua ideia ou com o teu projeto vem para o processo do Empreenda que você vai conseguir descobrir o que fazer com isso. Bom, a estrutura do curso, ela está dividida em 3 partes. O participante, ele vai ter um pré-curso, então ele recebe um material antes de vir para o curso. Esse material é importante para fazer o alinhamento de expectativas, o alinhamento de conhecimento entre todos os participantes. Posteriormente, ele participa durante 5 dias do curso. O curso tem uma duração de 8 horas por dia. geralmente nós fazemos ele de segunda a sexta e a terceira etapa é o pós-curso, onde ele vai participar de uma consultoria de 2 horas presencialmente, individual e também a consultoria à distância. Basicamente, 3 etapas, 40 horas, uma jornada empreendedora muito gratificante em 40 passos. Então, o participante, ele não tem só aquela questão de ficar dentro da sala de aula participando de uma capacitação, ele vai para fora também, junto com o cliente, para poder saber se o cliente aceita o negócio dele ou não. E daí ele traz todas essas informações que ele colheu junto do cliente, do público-alvo dele, para trabalhar aqui dentro da sala de aula. Então, o Empreenda é uma solução prática. Ela não é nada teórica, vamos dizer assim, né? Inclusive, assim, o Empreenda, ele trabalha com uma metodologia totalmente inovadora. É uma metodologia desenvolvida que a gente chama de flow, fluxo, né? Essa metodologia faz com que a pessoa se engaje cada vez mais nas atividades, né? Por conta também delas serem bem práticas. Isso faz com que o curso se torne muito dinâmico e gostoso, prazeroso de se participar. O curso, ele trabalha com muitas ferramentas, como, por exemplo, pesquisa de mercado. Então, ele vai sair a campo para poder testar junto com o cliente. Ele vai fazer a modelagem de negócio por meio da metodologia Canvas, Storytelling, que é a jornada do cliente. A gente faz o Design Thinking, né? São várias ferramentas de inovação, inclusive o pitch. Ele vai aprender a vender melhor, reposicionar o produto dele no mercado, fazer com que a ideia dele seja transformada no modelo de negócio. É uma excelente oportunidade para os participantes, inclusive, fazerem uma das coisas que, hoje em dia, é mais interessante para o empreendedor, que é o networking. Me ajudou a organizar a linha de raciocínio mesmo de todos os serviços que eu queria oferecer. Mudou muita coisa, desde uma besteirinha como, por exemplo, o nome de um serviço que eu ia oferecer, até os serviços em si, algumas coisas que eu tinha na cabeça e que a gente descobriu que não ia funcionar, outras que surgiram de ideias mesmo durante o curso. Então, formatou praticamente todo o meu negócio hoje. Estou me reconhecendo com uma pessoa diferente. Esses cinco dias aqui foram cinco dias maravilhosos. Eu consegui, assim, desenvolver uma coisa que estava dentro de mim que eu desconhecia. Então, vai ser uma coisa muito legal mesmo. Eu agradeço muito ao SEBRAE por ter dado essa oportunidade de estar aqui com toda essa turma, não só o SEBRAE, com todos os meus companheiros aqui, poder ajudar nessa nova jornada de negócios. Então, venha somar com a gente. O Empreenda já tem data para acontecer aqui em Barretos. Faça sua inscrição porque as vagas são limitadas. Atenção, única turma em 2018 aqui na região de Barretos. Telefone 3321-6470 na opção 4 ou, pessoalmente, na Rua 14, número 735, entre as avenidas 15 e 17. E lembre-se, você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas sim ser feliz para ter sucesso. Música